Música Durante um ano, técnicos especialistas, lideranças comunitárias, militantes, filiados, dirigentes do PT, participaram de uma ampla discussão para a construção de um projeto de cidade que Ribeirão Preto necessita. Foram criados vários grupos de trabalho que se debruçaram sobre os mais diferentes assuntos e depois, em função disso, como também de tradição nas construções de programas de governo participativo do PT, foram definidos cinco eixos estratégicos para a apresentação das nossas propostas e prioridades. Um desses cinco eixos é o que trata do desenvolvimento urbano e rural e o direito à cidade. Para falar sobre esse tema, está aqui o arquiteto e urbanista Mauro Freitas, que já foi dirigente da Coab, secretário na área do planejamento em Ribeirão e é um dos nossos maiores especialistas do assunto dentro do PT nacional. Eu pergunto aí inicialmente ao Mauro. Mauro, o que não pode faltar num bom programa de governo participativo do PT no que diz respeito ao direito à cidade? Bom, é uma questão fundamental. A questão de cidadania envolve a questão de inclusão social, envolve a questão da segurança, em termos de, tanto no aspecto social, como a segurança à moradia, o direito à assistência à saúde, à educação, à cultura, enfim, todos que estão habitando o município, tanto a área urbana como a área rural, têm direito à cidade. Normalmente a gente costuma dizer assim, direito à cidade, né? Mas quem está, por exemplo, usufruindo da cidade, ou residente no núcleo urbano, na área urbana, ou residente na área rural, ou inclusive da região que venha desenvolver alguma atividade, ou buscar algum serviço, né? No caso, Ribeirão Preto, que é destacado regionalmente como um grande prestador de serviço na área médica, têm direito à cidade. Então, é um direito amplo, assegurado já pela nossa Constituição de 88, e sacramentado, depois de uma luta de mais de 20 anos, a questão da reforma urbana com o advento do Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade é um marco regulatório, desde 2001, que, vamos dizer, orienta a disciplina, todo o crescimento da cidade, como as pessoas participam da dinâmica da cidade, enfim, como ter acesso ao seu direito de cidadão. Vamos tentar explicar melhor o que é essa coisa do direito à cidade. Vamos imaginar o direito à locomoção. Todas as pessoas que moram em Ribeirão precisam ter o direito de ir e vir, aquilo que está bem definido na Constituição brasileira. Se uma determinada pessoa tem um carro, ele pega o carro dele, a cidade está cheia de ruas, de asfalto, e vai para qualquer canto da cidade que ele quiser, que ele bem entender. Agora, vamos imaginar aquela mesma pessoa, aquele mesmo cidadão de Ribeirão, que mora em um determinado bairro da periferia da cidade, que não tem o mesmo dinheiro que esse outro que eu citei como exemplo, e ele também quer exercitar o seu direito de ir e vir. Não tem um ônibus que passa na porta dele. E, às vezes, se tem algum lugar distante, atrasa. E, às vezes, não leva no lugar onde ele precisa ir. Será que está sendo respeitado esse direito à cidade que os dois cidadãos têm? Mauro, como que isso se manifesta nos mais diferentes aspectos? Como as pessoas todas em Ribeirão acabam não conseguindo exercer o seu direito à cidade? Em que medida? Então, eu destaco que isso é um dos aspectos da inclusão social. Se a pessoa não tem facilidade de acesso a um destino dentro da área urbana, ou seja, se ele tem dificuldade de sair da sua residência para ir até o local de trabalho, e essa dificuldade pode ser manifestada pela falta de transporte coletivo, pela falta de sistema viário adequado, ou pela falta, inclusive, da parte fundamental do sistema viário, que são as calçadas públicas, então, o direito à cidade não está sendo atendido para esse cidadão. Então, é um exemplo, assim, muito comum. Em planejamento urbano, as pessoas, principalmente nós técnicos, arquitetos, engenheiros, temos uma vertente da área da engenharia de transporte urbano que fica atenta somente à questão da demanda, ou seja, determinado ponto onde a pessoa mora para ir até um outro local, precisa ter a chamada demanda. demanda quantitativa de número de pessoas que vão viajar em função de uma determinada distância, ou seja, pessoas por quilômetro rodado. Isso precisa ter uma compensação, porque muitos locais na cidade não dispõem de acessibilidade em função desse aspecto técnico. E o aspecto social fica relevado a segundo ou terceiro plano, ou seja, precisamos ter políticas públicas que garantam o transporte de qualquer cidadão em qualquer local para qualquer local da cidade. Ou seja, se ele precisar ir num hospital, da sua residência até um posto de saúde ou um hospital, ele precisa ter um meio de transporte adequado que possibilite essa locomoção. Enfim, a questão da mobilidade urbana, ela deve abranger todos os modais. O cidadão, ele precisa ter todos os meios, que nós chamamos de modais, disponíveis para ele efetivamente ter acesso a todos os pontos da cidade. Então, quer através de calçadas públicas, então é um modal PDS, ou através de ciclovias, que seria o modal bicicletas, ou o veículo individual, carro, motos, transporte coletivo, e também, não esquecendo, a questão do trânsito que envolve em nossas vias, a questão de transportes de veículos de cargas. Bom, isso tudo precisa estar analisado, medido, quantificado dentro de um plano de mobilidade. Então, um projeto de governo, ele precisa, assim, em princípio, já apresentar um bom plano de mobilidade urbana de forma que assegure, no caso, Ribeirão Preto específico. Nós temos um estudo de origem e demanda para se levantar, vamos dizer, um estudo preliminar, porém, a implantação desse plano vai exigir uma ampla discussão com os usuários, lá nos bairros, e isso não aconteceu. Então, a localização de terminais de ônibus nas periferias, o sistema de integração desses diversos modais precisa ter uma ampla discussão, e isso aí faz parte do programa de governo nosso, que é o governo participativo. Enquanto a população não se manifestar, não analisar as propostas e não der o aval, isso é muito importante, você ter o aval da população. Não adianta ter um bom projeto tecnicamente falando, mas que não foi discutido com a população, ele está sujeito a erros. E depois, para se corrigir um projeto desse, muito caro, muito, assim, o desgaste social é muito grande, então, é melhor se partir para essa premissa. Vamos discutir todos os projetos que sejam de interesse da cidade. Para garantir o direito à cidade, à população de Ribeirão Preto de uma maneira geral, o que o programa participativo de governo do PT propõe em áreas como prioridades, em áreas, por exemplo, como habitação, mobilidade, trânsito? Bom, prioridade que eu entendo é você ter uma maior transparência nas políticas públicas. O que a gente não percebe de governos não petistas são propostas que são engessadas, propostas que são oriundas de recursos federais e que não são devidamente analisadas e discutidas com a população. Então, isso é um desgaste em termos de recursos humanos, recursos financeiros e que não conduz a um bom projeto. Então, nós precisaríamos ter uma instância de governo em que tudo que seja encaminhado, por exemplo, projeto de lei para a Câmara, passe antes o conceito, a filosofia do que está sendo encaminhado em termos de lei para uma plenária pública. Eu acho que não é querer tirar o direito do vereador, mas empoderar a população para que ela manifeste e isso pode ser feito dentro do programa de governo. Temos o orçamento participativo onde essas metas já são discutidas, os valores, prioridades em qual bairro deve ser dada prioridade para determinado programa. Então, isso depende de quê? Da postura do governante. E o nosso modo petista de governar sempre é aberto junto com a população. Agora, você colocou bem uma necessidade premente no como fazer, ouvindo a população, dialogando, construindo coletivamente. Agora, e no que diz respeito ao que fazer no caso da mobilidade? O que é prioritário? Você falou várias coisas aí que compõem uma política, um plano de mobilidade. O que deve ser prioridade? Bom, vamos analisar assim por partes. Ribeirão Preto, quais são as maiores deficiências em termos de mobilidade? Primeiro, o transporte coletivo. Ele precisa ser melhor analisado em termos assim. Primeiro, as linhas que conectam os vários bairros da cidade precisariam ser melhor discutidas. Nós temos bairros que cresceram, setores da cidade que tiveram um crescimento, vamos dizer, rápido, tanto em parte de conjuntos habitacionais que já estão extrapolando o anel viário e isso não está contemplado no plano. Então, diretriz básica, todo projeto novo de urbanização, ele precisa ter um estudo de impacto de vizinhança e junto com esse estudo de impacto de vizinhança, já diretrizes para solucionar o problema de transporte, inclusive indicando pontos, abrigos de parada, definindo melhor, por exemplo, as calçadas, reservas para ciclovias, melhores calçadas para pedestres, enfim, o plano precisa ser mais detalhado. Ou seja, a prioridade é muito mais o transporte coletivo, o conjunto de pessoas, do que, por exemplo, o transporte individual no carro. Da mesma maneira, aquelas práticas saudáveis são prioridade como andar a pé em calçada, andar de bicicleta, etc. Agora, Mauro, e com relação à moradia, o que não pode faltar como diretriz nesse tema? E o que deve ser priorizado? Bem, eu analiso o seguinte, moradia para as famílias de baixa renda, que é o caso mais grave aqui em Ribeirão Preto, precisa ser equacionado no seguinte aspecto, nós não podemos mais admitir o deslocamento desse contingente populacional cada vez mais longe dos serviços urbanos. O que a gente sempre observou é que os conjuntos habitacionais foram colocados nas periferias urbanas, isso dá um impacto muito grande tanto em sistema de transporte como deslocamento das pessoas para o trabalho, levar os filhos para a escola, creche, enfim, não é uma boa prática. Então, a questão de moradia precisa ser orientada no seguinte, a cidade precisa ser mais compacta, Ribeirão Preto se caracteriza como uma cidade esparramada, tanto para a zona norte, onde estão os grandes conjuntos habitacionais, que praticamente já confronta com o limite de Jardinópolis, como também para a zona sul. Nós temos um vetor de crescimento muito acentuado para a zona sul em termos de moradia na faixa média e faixa alta. Porém, existem também na cidade os chamados grandes vazios urbanos. Então, são áreas que antigamente tinham atividade rural, ou pequenos sítios, ou grandes áreas remanescentes de fazenda. Só para dar um exemplo, aqui a Fundação Sinai Junqueira, dentro do perímetro urbano de Ribeirão Preto, é uma área de 1 milhão e 500 mil metros quadrados, entendeu? Cercada de toda a infraestrutura. Então, fora isso, nós temos outras áreas também do mesmo porte ou maior, saindo para Sertãozinho, na Via Bandeirante, até no Anel Viário Sul, a Fazenda Experimental do Estado, onde se encontra ali meia dúzia de cabeça de vaca e alguns piquetes para estudo de capim, qual capim que é melhor para o gado ou não, enquanto a população é jogada cada vez mais longe. Então, a cidade compacta é a cidade em que você tem um melhor índice de aproveitamento da infraestrutura existente, tanto infraestrutura de sistema viário, rede de água, rede de esgoto, galerias de águas pluviais, energia elétrica, telefonia, tudo à disposição. Então, essas áreas, vamos dizer, vazias dentro do perímetro urbano, elas precisam ter, vamos dizer, um agente indutor para a urbanização. e isso no Estatuto da Cidade e no nosso plano diretor, nós temos uma série de instrumentos urbanísticos que vêm favorecer essa questão. Então, nós poderíamos reduzir em muito o custo da cidade, hoje o Ribeirão Preto tem menos de 5% do seu orçamento, de mais de 2 bilhões, bilhões, e aplicado em infraestrutura. Infraestrutura urbana depende fundamentalmente de recursos federais. Agora, construção de escola, creche, são esses 5%. Então, sendo dentro da área urbana o aproveitamento desses vazios urbanos, nós já temos esses equipamentos sociais próximos instalados. Não há necessidade de novos investimentos. Simplesmente remanejar, por exemplo, alunos ou pessoas que utilizam a creche para um outro local mais próximo. E terá sido assim respeitado o seu direito dessas pessoas à saúde, à educação, uma série de benfeitorias sociais que precisam ser oferecidas pelo poder público. Sem dúvida. Agora, no que diz respeito ao desenvolvimento rural e urbano, que é um capítulo interessante e fundamental, que muitas vezes fica desprezado, principalmente o rural. Qual que é a proposta do PT? Olha, o PT, tanto na área urbana como na área rural, tem o foco no ser humano. Nós precisamos melhorar as condições de vida das pessoas, do cidadão, em todos os sentidos. Então, por exemplo, na área rural, nós temos o que? Uma monocultura muito intensiva que praticamente expulsou todas as pessoas que moravam no campo e vieram para a cidade. Então, a maior parte dos grandes problemas urbanos é em função dessa migração da população rural para a urbana. hoje, Ribeirão Preto tem menos de 0,5% da sua população na área rural. Agora, vale destacar o seguinte, nós temos em Ribeirão Preto um exemplo do que pode ser feito em termos de reforma agrária, que é uma boa política para você ter agricultura familiar, produção de alimentos que venham abastecer a cidade, que venham colocar produtos de boa qualidade. Em Ribeirão Preto a fazenda da Barra, é um assentamento do INCRA, praticamente ao lado do perímetro urbano e que é um exemplo onde 468 famílias produzem alimentos, abastecem as nossas escolas, creches e dão um exemplo de que é possível produzir no campo mesmo em pequenas propriedades. Fora isso, na periferia urbana nós ainda temos pequenos sitiantes, pequeno agricultor, que não tem incentivo, inclusive, para desenvolver a sua atividade, que é uma atividade que já vem de famílias, de gerações. Então, em função dessa localização na periurbana da cidade ocorre o seguinte, essas populações sofrem uma pressão muito grande do mercado imobiliário para a venda das suas propriedades. E, em vendendo essas propriedades, quem tradicionalmente sobreviveu da produção agrícola, dificilmente ele vai ter uma outra atividade que gera renda para a sua família. Então, tem o empobrecimento dessa população. Então, o desejável seria termos políticas públicas que venham incentivar tanto a produção rural, familiar, na periferia urbana, como também a produção, vamos dizer, em pequena escala, na área urbana. Esses vazios urbanos que mencionei há pouco minutos atrás, eles podem também ter uma utilidade muito boa com a agricultura urbana, hortaliças, por exemplo. A gente vê vários exemplos em um lote pequeno de 10 por 30, a pessoa tem uma produção muito grande de verduras de todo tipo. Não somente para consumo familiar, mas também até para venda no próprio bairro. Isso é uma política sadia que pode absorver mão de obra de adolescentes, pode utilizar mão de obra de pessoas idosas no controle e na administração desses espaços e geração de produtos sadios. Ainda nesse tema desenvolvimento rural, você colocou bem aqui sobre necessidades de intervenção do poder público, criando políticas de estímulo, interagindo com os programas federais e eventualmente estaduais e tem algumas outras questões que mexem no dia a dia com a vida de quem mora no campo, embora ainda sejam poucas pessoas. Que é, por exemplo, a questão da escola, o transporte escolar, estradas de má qualidade, moradias precárias. O que o PT traz como proposta para incrementar o desenvolvimento rural? por exemplo, a questão da moradia rural, que a gente observa uma precariedade grande em termos da moradia, da falta de saneamento. Então, um governo petista pode ter uma equipe de assistência técnica para estimular esses agricultores familiares ter acesso ao financiamento, isso é obtido através do PNHR, o Programa Nacional de Habitação Rural, que permite que se constitui através de associações captação de recursos para melhorias habitacionais e até também para a construção de novas unidades. Então, no caso do desenvolvimento rural, uma prioridade explícita do programa de governo participativo do PT é apoiar os agricultores familiares. Sim, apoiar em todos os sentidos, apoiar, por exemplo, na questão habitacional, com melhoria habitacional, apoiar na questão da saúde, facilitando acesso à saúde no próprio local, evitando o deslocamento das pessoas que estão lá no campo produzindo, trabalhando. Então, pensamos em ter uma unidade móvel para poder dar atendimento, a questão de saneamento, orientação para a construção de fossas céticas, para a cloração da água que é utilizada muitas vezes de poços e não tem um controle efetivo da qualidade dessa água, convênios com a universidade para a prestação de serviços, tanto na área social como na área de engenharia, de arquitetura. então acho que tem um leque grande de possibilidades para apoio ao morador do campo. Quanto ao desenvolvimento urbano, você abordou de uma maneira geral algumas questões como o enfrentamento dessa questão séria dos grandes vazios urbanos e esse processo contínuo de expulsão das famílias mais pobres para áreas cada vez mais distantes do centro da cidade ocasionando necessidade de altos investimentos e reduzindo de uma maneira muito clara a qualidade de vida dessas populações. O que mais que o PT tem quanto proposta nesse capítulo do desenvolvimento urbano para Ribeirão Preto? Bom, um aspecto que eu vejo na questão por exemplo de moradia que a gente ainda poderia destacar é que afora os vazios urbanos nós temos muitas áreas da União que são áreas que estão praticamente abandonadas. Essas áreas nós temos áreas no centro de Ribeirão Preto que poderiam ser utilizadas para habitação aliás a revitalização do nosso centro é um capítulo a parte que se não houver moradia no centro nós vamos ter esse centro parecendo um faroeste americano à noite só falta o capim rolando nas ruas no estado de abandono então eu acredito que o desenvolvimento urbano ele tem que equalizar tanto a questão de moradia a questão de trabalho a questão da locomoção isso é um desenvolvimento não um inchamento que a gente observa é a cidade inchando crescendo mas ela não está se desenvolvendo então é como se uma pessoa ele fosse numa academia e vai fazer exercício físico e só desenvolve o tórax e com aquelas peras fininhas então uma cidade não pode ficar com gambitos vamos dizer assim ela tem que ser forte em todos os sentidos vamos falar então da revitalização do centro de Ribeirão do quadrilátero central tem surgido aqui durante todo esse processo de debate construção de um projeto de cidade dentro do programa participativo de governo do PT defesas muito claras no sentido de ter uma outra proposta do centro que passa pela questão do patrimônio da revitalização do patrimônio que passa pela questão da restrição de alguma maneira desse grande número de veículos que transita diariamente pelo centro pela questão da qualidade do trânsito da cidade no que diz respeito ao centro mas não só e ainda medidas como a retomada e a volta dos paralelopípedos que foram cobertos por camada asfáltica e a natureza trata de mostrar que não foi uma boa saída tanto que de uma maneira quase natural os paralelopípedos voltam à tona qual que é a proposta do PT para a revitalização retomada do papel da importância histórica do ponto de vista social cultural econômica para o centro de Ribeirão bem o centro histórico vamos dizer assim constituído pelo quadrilato central Francisco Junqueira Jerônimo Gonçalves Avenida Independência 9 de Julho ele tem uma história essa história vem da origem da própria cidade então nós não estamos falando aqui em preservação de patrimônio histórico só de alguns casarões ainda remanescentes porque a maioria já foram derrubados nós estamos falando em termos assim de memória memória aquilo que traduz vamos dizer a alma da cidade e uma cidade que ela não tem uma característica própria ela não tem a sua personalidade então Ribeirão Preto está perdendo essa característica então o centro vamos dizer histórico de Ribeirão Preto é uma história muito bonita a ser contada e poucas pessoas mesmo os nascidos em Ribeirão Preto desconhecem por quê? pela sua descaracterização então eu vejo assim como arquiteto urbanista que toda essa área mencionada ela precisaria ter um grande projeto esse projeto ele tem que contemplar a preservação de prédios históricos tem que preservar a questão ambiental das poucas praças existentes nessa área que a maior parte estão abandonadas também exemplo ali ao lado do pronto-socorro uma praça que virou hospedagem a céu aberto de andarilhos de sem teto e a maior parte de pessoas com problemas sociais psicossociais enfim demonstra o quê? essas áreas verdes não estão sendo cuidadas depois o sistema viário entendemos que deve ter uma total restrição a veículos individuais e veículos urbanos transitando nessa área pelo menos no entorno ali do quarteirão paulista quer dizer é muito assim necessário que transporte coletivo ele passe fora de prédios históricos grande polêmica que nós temos aqui é a questão da catedral né então um marco da cidade você ter um terminal de não um terminal de passageiro mas um ponto mas com uma grande frequência de ônibus ele vem realmente perturbar aquele espaço né então acredito que a pessoa tendo que se locomover 400 metros ou seja quatro quarteirões do centro mesmo do marco histórico de Ribeirão Preto não faz mal a ninguém isso é uma coisa perfeitamente viável então precisaria ter um remanejamento não só das linhas de transporte coletivo como também bloqueio ou criar mecanismo em que as ruas tenham restrições para veículos diminuindo por exemplo inclusive a largura do leito carroçável e o restante ampliando com calçadas ampliando com áreas de convívio áreas de bicicleta também áreas de bicicletas também você pode conjugar nisso daí né de forma que você crie espaços atrativos né que a pessoa possa transitar com segurança famílias mães pais crianças sem problema nenhum né o que a gente observa é que as grandes cidades europeias né são cidades que observam bem essa questão de você ter por exemplo essas áreas centrais bem cuidadas e se transformar em áreas de convívio não áreas de exclusão correto uma outra coisa é com relação ao desenvolvimento urbano ainda nós temos discutido nos grupos temáticos do PT para construir o nosso projeto de cidade a criação por exemplo de indicadores de felicidade a gente se tem filho na escola uma escola de qualidade a gente como pai fica feliz a mesma coisa na área da saúde a mesma coisa nos diversos temas que são serviços básicos essenciais para a população cultura uma série de serviços que precisam devem ser oferecidos para a população um dos temas no entanto que trazem uma grande infelicidade é o trânsito as pessoas daqui ou de fora que vão para o trânsito vêem um trânsito cheio de problemas vêem um trânsito onde as pessoas se xingam se ofendem jogam o carro uma em cima da outra para em cima da faixa do pedestre passa no sinal vermelho enfim é um motivo de estresse onde em locais que o PT foi governo como é o caso do Distrito Federal em Brasília existe um trânsito muito mais respeitoso os veículos não buzinam os motoristas os veículos esperam o pedestre e dão preferência a eles atravessarem na faixa o que é possível fazer num programa de governo do PT para tornar o trânsito um lugar mais saudável em Ribeirão Preto acredito que é um investimento grande em termos de educação da população educação tanto do pedestre educação do condutor do veículo são medidas que nós esperaríamos ter uma instância de governo praticamente focada nessa questão e de uma forma bem intensiva com grande publicidade de campanhas para que possa ser avaliado vamos dizer um determinado programa e depois indicadores para medir efetivamente o alcance daquela medida enfim o trânsito ele se torna violento na medida em que você estabelece essas condições vamos dizer para a violência ou seja congestionamento então se você tem um grande fluxo de veículo numa hora de pico na área central vamos dar um exemplo Ribeirão Preto seis horas da tarde aqui no centro todo mundo fica alucinado por quê? porque tem que cruzar a cidade para ir no bairro agora se ele tem uma forma de não passar pelo centro e sim por avenida de uma forma mais rápida mais efetiva então ele precisa ser orientado não há necessidade de se passar pelo centro você pode pegar tal trajeto através de uma boa campanha publicitária e hoje nós temos facilidade de mídias de todos os tipos nesse sentido até com o celular você pode no instante mostrar naquele instante qual a situação de tal via e por onde a pessoa pode transitar para evitar o congestionamento agora a violência é uma questão que também deve ser combatida a violência urbana ela é manifestada no trânsito ela é manifestada na fila do banco as pessoas estão estressadas mesmo por que está estressada porque o meio onde as pessoas vivem o bairro ou o seu local de serviço promovem também de certa maneira esse estresse então precisaríamos adequar os espaços públicos com tanto por exemplo a questão de sinalização viária a questão de arborização são elementos que diminuem o estresse no trânsito agora cada um tem os seus problemas então educar já vem de casa de família então se conseguir educar por exemplo um cidadão na infância na escola já como usar a cidade quais as obrigações dos seus direitos eu acredito que daqui 20 anos nós vamos ter uma cidade muito melhor ou seja até na questão do trânsito em diversos outros pontos destaca-se o papel do conhecimento da educação na construção de uma nova cidade mas eu quero voltar um pouco agora para a questão da moradia um governo num governo do PT em Ribeirão a cidade pode esperar um bom programa de moradia social na região central da cidade? eu acredito que sim nós temos identificado por exemplo prédios antigos subutilizados prédios prédios por exemplo que antes tinham uma destinação comercial e hoje já não tem mais aquela função e em função do mercado esse prédio está hoje vamos dizer ou fechado ou subutilizado ele poderia ser objeto de uma intervenção urbanística no sentido de fazer uma readequação do prédio que nós chamamos em arquitetura retrofit para adequação isso se estende não só para prédio comercial hotéis antigos hospitais esses prédios centrais eles têm vamos dizer já toda uma infraestrutura feita então reduz-se muito o investimento em termos de construção isso sem falar da infraestrutura urbana rede de água esgoto já pronta ou seja não é preciso construir 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 pode se aproveitar como várias cidades importantes no mundo inteiro sobretudo na Europa tem feito para acomodar melhor as pessoas sim eu acredito que na área central nós teríamos um potencial assim muito bom para revitalizar todo esse quadrilato central se tivermos uma boa política para incentivo à habitação não habitação de alto padrão isso o mercado imobiliário já tem já as suas áreas definidas mas pensando em habitação de classe média e classe de pouco poder aquisitivo também com relação ao desenvolvimento urbano e o próprio crescimento econômico da cidade a construção de novas alternativas que possam melhorar a atual situação da cidade que não é das melhores a cidade encontra-se um pouco sem direção um pouco sem rumo quanto a isso o Ribeirão é uma cidade com poucas áreas disponíveis embora existam grandes vazios urbanos que tipo de orientação que tipo de indução o governo do PT vai propor que a prefeitura tenha com relação a isso ao desenvolvimento de uma maneira geral então dentro do estatuto da cidade e já no nosso plano diretor nós temos uma série de instrumentos urbanísticos eles estão carentes de regulamentação por exemplo uma área que está estagnada aqui na área central que antes era comercial você pode fazer a chamada operação urbana consorciada com o proprietário da área uma construtora e o poder público no sentido de que a revitalização dessa área possibilite moradia um centro cultural entendeu e com compensações também compensação no caso tributária para o proprietário da área também outro tipo um pouco mais coercitivo é a urbanização compulsória ou seja uma área que está estagnada vamos dar um exemplo ela estava ali uma grande área parada com construção deteriorada ou do estado ou particular o município pode fazer uma operação no sentido de que o proprietário seja notificado dando um prazo de dois anos para ele apresentar um projeto de urbanização da área ou de qualquer outro tipo de empreendimento não fazendo essa urbanização o poder público ele tem a preferência para a aquisição dessa área e promover um projeto evidentemente que ele tem que colocar isso num projeto de lei se encaminhar da câmara e aprovar mas parte da iniciativa do poder público no caso o executivo em estimular o melhor aproveitamento desses espaços urbanos Uma questão que aparece quando se discute a questão da urbanidade muitas vezes é uma suposta falta de locais para se constituir e construir equipamentos e alguma série de serviços necessários e demandados pela população Agora uma cidade como o Ribeirão tem uma grande quantidade de terrenos que foram desmembrados e cedidos a outras atividades que não os fins originais por exemplo cedido a uma determinada entidade em vez de ser destinado a uma escola uma praça alguma serventia dessa natureza o que é possível fazer com relação a isso? O que a gente observa ao longo da história de Ribeirão Preto muitas áreas públicas áreas que eram destinadas por exemplo a fazer uma praça área de lazer ou área institucional que deveria ser uma área para uma escola ou uma creche foram cedidas a título de comodato por 30 50 anos para algumas instituições eu falo algumas para ser modéstimo na verdade foram muitas instituições um levantamento feito há pouco tempo somando todas essas áreas daria em torno de mais de 60 alqueires de áreas públicas que foram cedidas e hoje com o crescimento populacional em Ribeirão Preto de uma forma assim muito acentuada porque Ribeirão é um polo regional e agora já na categoria de cidade centro de região metropolitana então ela tem já esse poder de atração populacional muito grande e os equipamentos chamados sociais escolas creches vão ficando assim numa situação crítica porque o município não dispõe de áreas para implantação desses equipamentos próximo dos conjuntos habitacionais e os novos empreendimentos apesar de destinarem já essas áreas eles estão via de regra localizados muito longe dos centros das centralidades onde se tem prestação de serviço então há uma necessidade de termos o que? um fundo de investimento para áreas patrimoniais em que o município tenha a capacidade de negociar com proprietários de áreas bem localizadas e que estão subutilizadas com permuta ou até desapropriação vamos dizer de uma forma amigável em que o proprietário não se sinta extorquido no sentido de que viabilize ali a instalação de equipamentos tanto municipais como estadual até federal e como constituir os recursos para esse fundo? então os recursos podem ser tributários com orientação direta ou então das chamadas operações urbanas você pode também orientar recursos dessa operação urbana a autógonoerosa é um outro instrumento urbanístico em que permite que o proprietário de um determinado empreendimento ele possa construir além do limite estabelecido por exemplo pelo plano diretor e esse além o que está passando desse limite ele faz uma compensação e essa compensação pode ser monetária pelo valor da área que ele estaria ganhando em função dele não ter aquela área para fazer tantos metros quadrados a mais de construção como também pode ser uma compensação ele se responsabilizando pela construção de um equipamento social e nós já tivemos um exemplo muito bom aqui em Ribeirão Preto quando na gestão Palocci foi feito o shopping Santa Úrsula então o Santa Úrsula foi responsável lá no Branca Salles pela instalação de uma área comunitária e também da urbanização do próprio bairro então são exemplos que vamos dizer você pode conciliar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social um último ponto a questão que é muito recente da região metropolitana como que um governo do PT vê a possibilidade de potencializar aproveitar e dar um sentido concreto e prático e não tão abstrato assim para um projeto para uma iniciativa como essa então eu estive participando da audiência pública onde foi apresentada a proposta da região metropolitana de Ribeirão Preto e um dos questionamentos que fizemos na ocasião foram orientados exatamente como criar um caráter de solidariedade entre os 34 municípios que fazem parte dessa região para evitar que cada um venha querer desenvolver alguma política que ache que seja mais interessante do que outro município então um exemplo concreto por exemplo coleta de lixo lixo domiciliar nós poderíamos ter um sistema combinado entre vários municípios consociados para que seja feita essa coleta de uma forma mais racional inclusive diminuindo custos também na área de saneamento a questão de resíduos da construção civil entulho por exemplo que é um problema seríssimo então você pode criar usinas consorciadas para aproveitamento desse material como subproduto da construção civil você pode produzir areia até agamassa produtos insumos para fabricação por exemplo de blocos para construção no caso de moradias sociais enfim uma série de medidas que podem ser articuladas mas desde que a região metropolitana não seja entendida como um grande balcão de negócios e que sejam privilegiados determinados municípios que tenham ligações políticas diretamente com o poder central ou seja precisa ter uma grande disponibilidade de boa vontade por parte dos prefeitos de entender que há possibilidade de trazer benefícios para todos se cada um ficar olhando para o seu umbigo desculpe a palavra chula seus interesses particulares a cidade a região metropolitana ela não terá um desenvolvimento satisfatório outro exemplo por exemplo a questão da moradia esse fluxo migratório grande da região para Ribeirão Preto ela pode ser mitigada se forem definidas políticas públicas em comum com todos os prefeitos da região no sentido de que olha vamos criar uma agência de assistência técnica uma agência para geração de trabalho e renda para a produção de moradias em sistema de autogestão em sistema de mutirão com a própria fabricação de materiais de construção entendeu então há uma série de medidas que tem que ser olhada em conjunto região metropolitana eu acredito que tem um potencial muito grande por exemplo para a captação de recursos federais se o município estiver dentro dessa região mas precisaríamos analisar qual a melhor redistribuição desses recursos que venham trazer benefícios reais para todos não para cidade polo aí no caso Ribeirão Preto tem que abrir vamos dizer o coração vamos dizer assim a questão da solidariedade para os municípios da região e procurar ter essa integração quer dizer é uma questão de que se houver união todo mundo ganha uma questão que não pode faltar porque realmente é muito importante num projeto de cidade do PT em Ribeirão Preto que é a questão do aeroporto há uma discussão antiga no projeto Ribeirão 2001 construído na primeira gestão do PT na cidade já se apontava para algumas possibilidades de aeroporto dentro de um plano modal mais abrangente e que fosse fora da cidade e não contemplasse por várias razões a questão da segurança talvez seja a mais importante delas mas também as consequências danosas para aqueles que moram em torno do Leite Lopes era se construir um aeroporto novo fora da cidade que realmente pudesse ter um caráter internacional qual que é a proposta de governo do PT para a questão do aeroporto e como integrá-lo numa política mais ampla de desenvolvimento de sustentabilidade de conhecimento e de geração de emprego e renda questão do aeroporto uma questão já antiga desde 95 quando foi feito o primeiro plano diretor de Ribeirão Preto já nesse plano tínhamos a proposta de orientar os estudos para um novo aeroporto fora do perímetro urbano e com o tempo foi passando e as administrações não se atentaram a essa importância em termos um novo aeroporto e hoje chegamos numa situação crítica por que que é crítica? porque o sítio do aeroporto não permite o que as pessoas estão denominando de puxado ou puxadão no aeroporto ou seja um prolongamento de pista que na região norte não pode ser feita em função da localização dos conjuntos habitacionais ali existentes o Quintino face simione e na zona sul também devido a proximidade por exemplo lá do faculdade do Oscar de Moura na Seda também tem um limite essa expansão então há necessidade de que na nova administração retome-se a questão de um novo aeroporto e agora com a criação da região metropolitana de Ribeirão Preto eu acredito que isso pode ser analisado assim com mais força por que? nós temos um interesse que não é só interesse de Ribeirão Preto mas interesse de uma região com 34 municípios e uma população de mais de 1 milhão e 600 mil habitantes então eu acho que não cabe assim no atual aeroporto Leite Lopes qualquer expansão de pista esse aeroporto pode ser mantido como um aeroporto local ele pode ser melhorado em termos de terminal de passageiro mas esse marketing que se criou de aeroporto internacional isso é uma ficção porque não tem condições físicas inclusive de segurança para que se implante um aeroporto com essas características então temos que realmente analisar a melhor localização isso é um estudo técnico de engenharia que tem que ser feito nós já temos estudos feitos pela Universidade de São Paulo de São Carlos por exemplo nessa questão inclusive identificou no próprio município de Ribeirão Preto algumas áreas que seriam até bem favoráveis para a implantação do aeroporto desse tipo e no entorno também em outros municípios portanto acredito que essa questão ela tem que ser retomada num fórum específico da questão do uso do solo do entorno do aeroporto que também em função dessa indefinição fica uma área deteriorada uma área que tem grandes vazios uma área que os proprietários não investem pela insegurança de saber o que pode ser feito ali ou não um governo do PT Ribeirão Preto vai propor portanto como bandeira a construção de um novo aeroporto internacional que tanto pode ser nas áreas próprias do município como em alguma das cidades ou mais de uma das cidades da região metropolitana mas não o aeroporto pelo aeroporto na verdade como a partir de uma grande obra de uma iniciativa como essa também se ter políticas indutoras de desenvolvimento para a região metropolitana assista além do programa que você acaba de ver agora que tem como tema a questão do desenvolvimento rural urbano e o direito à cidade os outros quatro eixos que compõem o nosso programa de governo participativo e nós temos ainda para você complementar aquilo que pensa aquilo que discute o PT e os seus parceiros na sociedade os treze grupos de trabalho que foram criados e aconteceram de um ano para cá você também pode participar com propostas e com projetos dentro da plataforma digital Dialoga você sabe o PT tem como prática como condição para construir as suas propostas de política para a sociedade a participação e você pode participar de várias maneiras contamos com a sua participação muito obrigado Mauro eu que agradeço você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar o PT Obrigado.